Licenças para poder trabalhar aqui na Austrália? É, aqui na Austrália tem certas profissões que você precisa de licença. Eu sou o Izo. E eu sou o Du. E esse é mais um vídeo do canal Hey Mate! Pois é, pois é. Existem alguns tipos de licença que precisamos sim tirar para poder exercer certos tipos de profissão aqui na Austrália. Sim, e hoje a gente escolheu algumas dessas licenças, não foram todas, mas vamos falar sobre as principais que a maioria do pessoal que chega, vem do Brasil e começa a trabalhar em alguma coisa aqui, tem que tirar. Ok, ok, então vamos começar, vamos começar. Então explica para a gente essa primeira licença aqui, chamada White Card. Bom, essa licença é uma das primeiras, assim, eu fui a primeira licença que eu tirei quando cheguei aqui na Austrália. Eu também. E ela serve para quê? Para você poder trabalhar em construção. Isso não significa que é para você ser o pedreiro, mas sim, para ser o pedreiro você precisa dela. Mas ela também serve para você estar dentro de uma construção. Então se você quer fazer uma faxina de obra, que a gente já falou em um vídeo anterior aí, que é sobre as oito profissões que não necessitam de muito inglês, vai aparecer aqui embaixo. Então você precisa dessa licença, que é o White Card, para você trabalhar dentro de obra. Então para você ser o pedreiro ou qualquer coisa que envolva obra ou algo em desenvolvimento. Só para você entrar na obra, só para você estar ali, naquele universo da obra, você precisa ter esse White Card. Danza Mera, não importa se você é pedreiro, eletricista, encanador, encanador, se você só vai realmente para fazer a faxina. Inclusive, como o Du falou, a gente falou isso nessas profissões que a gente estava falando do Cleaner, o Cleaner de obra, então as meninas precisam de ter esse White Card. Como a gente falou, para entrar em obra, precisa do White Card. Sim, meninas e meninos, qualquer um. E essa licença vai custar aproximadamente 100 dólares. E também vai te levar o dia inteiro lá fazendo esse cursinho e fazendo a provinha para você ter essa licença. É gente, é importante informar isso, não é um curso de dois, três meses não. Não, é um cursozinho ali de um dia, você já sai dali com o número do seu card e aí depois chega aos correios ou você vai pegar alguma coisa, se não me lembro muito bem, mas aí depois você vai ter o seu cartãozinho lá. Licença Traffic Controller, o nosso antigo Blue Card. Explica aí para nós, Du. Esse aí também eu tirei. Eu também tirei, já fui Traffic Controller. Então, para você trabalhar como Traffic Controller, você precisa ter essa licença. Quem não sabe o que é Traffic Controller, a gente fez um vídeo aí falando sobre as oito profissões de novo, o mesmo vídeo que a gente acabou de falar. A gente explicou mais ou menos o que é um Traffic Controller, porque essa profissão não tem no Brasil, então está lá nesse vídeo. É, dá uma olhadinha lá. E para você ser um Traffic Controller, então você precisa desse Traffic Controller License, né? E você vai executar o que um outro, o seu supervisor vai te mandar. Então, é para você poder ficar lá com a plaquinha de Stop Slow, você precisa desse card. O preço dele também é por volta de 200 dólares, 300 dólares, se não me engano. Era mais barato no passado. Era mais barato no passado. Eu acho que quando eu tirei, acho que era em torno de 210, alguma coisa. Faz muito tempo, faz uns 4 anos. Deve estar uma média de 300 dólares agora. Mas, enfim, vai ser um cursozinho ali de um dia também e depois só trabalhar. E tem a provinha também, né? Todos esses cursos aí, todas essas licenças, você tem um cursinho, que ele é bem rapidinho, e você tem uma provinha para garantir que você aprendeu alguma coisa nesse curso. Licença Traffic Management Plan Implementer, o nosso antigo Yellow Card. É, esse aí eu também tirei. Esse já eu não tirei, eu só parei no Blue Card. Esse aí, ele serve para quê? Para você receber, quando você recebe um plano, então, falando do Traffic Controller, você vai estar lá no tráfego da obra, e a gente falou do Traffic Controller, que é o cara que executa a operação. Aí tem esse outro aí, vou falar o Yellow Card, que é esse que a gente acabou de falar, é o cara que vai receber o plano de um supervisor e vai estar lá desenhadinho a rua, tudo certinho, e aonde estão as placas que devem ser colocadas e aonde as pessoas serão posicionadas. Então, essa pessoa é o supervisor, que é no caso do Traffic Management Plan Implementer, que é um nome novo, tá? Nossa, que nome é novo. É um nome novo, antes era Yellow Card, é isso. Então, ele é o cara que vai com o carrinho, né? A Yield, que a gente chama, com as placas atrás, e ele vai colocando as placas nas ruas e tal, e dá, entre aspas, as ordens para os Traffic Controllers. Para os Traffic Controllers. Então, você precisa dessa licença para poder exercer a função de supervisor, vamos falar assim. É um Traffic Controller com mais responsabilidade, né? Isso, exatamente. E ela também está por volta de 300 dólares, e também é um dia inteiro de treinamento com uma provinha. Ok, e agora, licença... Peraí que isso aqui é grande, eu tenho que ler ali na colinha. Licença, Prepare, Work, Zone, Traffic, Management, Plan. Uau! Nosso antigo Red Card. É, esse Red Card, eu vou falar, é o Red Card, porque esse nome novo é muito longo. É muito longo, gente, tive que calar aqui. É, muito longo. Bom, esse cara aí é o cara que ele vai desenhar o plano e colocar as placas no lugar certo no plano, tá? E ele vai entregar para um cara que tem Yellow Card. O cara do Yellow Card executa, coloca as placas e, por sua vez, entrega para o Traffic Controller, que vai realmente estar lá na posição com a plaquinha. Então, para você fazer o desenho, então, por exemplo, vamos dizer que você vai precisar fazer um prédio, um determinado trabalho ali na rua ou dentro do prédio, e você liga para a empresa de Traffic Management, Traffic Management, Traffic Management, que é os caras que têm os Traffic Controllers, e aí você vai analisar toda a rua, as ruas que tem dos lados e tal, e ver aonde vai ser afetado para você poder colocar... Beleza, você tem medidas também, tá? Tem matemática. Você vai falar, ah, aqui eu coloco uma placa X, aqui eu coloco uma placa Y, aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo. Então, você organiza, você faz o plano de ação, tá? É isso aí, para isso que serve o REC. E essa média, quanto é que está custando? Está uma média de 650 dólares. Saladinho. Esse aí eu não fiz, e eu também não sei como é o treinamento, mas eu acredito que não deva ser só um dia, porque você é mais técnico esse aí. Uau. Ok. Licença Working with Children. Essa licença, ela serve para você trabalhar em qualquer lugar que tenha crianças. Então, se você... Vocês meninas normalmente vêm para cá e fazem trabalho de nanny, né? Que é a babá. Para você fazer isso, você precisa dessa licença. Então, para você tirar essa licença, eles fazem toda uma pesquisa no seu histórico, né? De histórico policial e seu histórico criminal, para ver se você está limpo. E aí, eles te dão essa licença. Se eu não me engano, é só você pagar. Não precisa fazer nenhum teste. Não precisa fazer nenhum ursinho, nem nada, né? Não. É só você pagar, e aí eles vão revirar a sua vida inteira, para saber se tem alguma coisa errada com você. Não faça nada errado se você quiser trabalhar com crianças. E se não tiver nada errado, você recebe essa licença, e aí você pode trabalhar com crianças. Então, você pode ser babá, você pode trabalhar numa creche, você pode... Em qualquer lugar que tenha crianças envolvidas, você pode trabalhar. O custo é mais ou menos 80 dólares. Baratinho, baratinho. Licença Responsible Service of Alcohol. Mas, mas, antes de explicar, por favor, já deixa aquele like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, que isso aí vai ser muito importante para mim, para o Du e para vocês. Por que não? Agora, Du... Que é essa para nós? Explica essa licença aí para nós. Bom, o Responsible Service of Alcohol, mais conhecido aqui no trabalho como RSA, ele serve para você trabalhar em qualquer lugar que envolva bebidas alcoólicas. Então, se você vai trabalhar numa bottle shop, que é onde vence bebida alcoólica aqui, você precisa do RSA. Se você vai trabalhar como bartender em uma balada, lá vende bebida alcoólica. Então, você precisa do RSA. Inclusive, em restaurante, se você acha que você não precisa do RSA, você precisa. Se o restaurante vender bebida alcoólica. É, se algum restaurante não vender, sei lá, uma... Luncheonette? Não, né? Luncheonette, enfim... Não vender bebida alcoólica, você não precisa, né? Mas se você for manejar a bebida alcoólica, se você trabalhar com isso, você precisa do RSA. E o custo, Du? O custo de 100? O custo dele está por volta de 200 a 300 dólares. Ou é 100 a 200? Calma, colinha. Colinha. De 100 a 200 dólares é o custo. De 100 a 200 dólares. Agota aí, porque essa colô foi difícil de pegar. Ah, é. Licença, ou melhor, License Responsible Service of Game. Isso aqui é mais conhecido como RSG. E você precisa dessa licença em todo lugar que exista máquinas de jogos no lugar que você estiver trabalhando. Então, aqui em pubs, é muito comum de ter uma área específica lá dentro, com várias máquinas caça-níquel ou de joguinhos que você pode perder dinheiro e ganhar dinheiro também. Cuidado para não se beneficiar disso aí, menino. Então, se você trabalha em um lugar desse, para se trabalhar em um lugar desse, você precisa do RSG. E, se for um pub, você precisa do RSG e do RSA que a gente acabou de falar. Trabalhar em cassino, você precisa do RSG também. E o custo do sem cola agora? Sem cola, sem cola. O custo está por volta de 100 a 200 dólares. Ok, balançadinha. Isso aí, gente. Essas foram as licenças que a gente preparou para hoje. É, eu acho que acabamos. Acabamos. Eu já pedi para curtir esse vídeo. Eu vou pedir de novo. Se você gostou desse vídeo, dá o like para a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado de todos os vídeos que a gente postar. Isso aí vai ajudar bastante a gente, porque você vai assistir o nosso vídeo e vai gostar do nosso conteúdo. Eu espero. Eu espero também. Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo. E até o próximo. Do Speak Up para a gente... Licença tráfico... Licença responsável... Licença responsável... Do Speak Up para a gente ainda. Legenda por Sônia Ruberti